Oi, galera! Será do que eu vim falar hoje para vocês? Claro, dos gafanhotos. Não tinha outro assunto para poder estar vindo aqui, né? Primeiro, não assustem porque sempre existiu esse tipo de nuvem de gafanhotos no mundo. Só que essas nuvens, elas predominavam onde? Continente africano, continente asiático. Lembram lá da praga do Egito? A praga de gafanhotos? Entretanto, até nesses continentes, as últimas nuvens de gafanhotos têm sido mais intensas. Por quê? A alteração climática, o aumento de ciclones, o aumento de chuvas, alterações na temperatura têm interferido diretamente no ciclo de vida também dos animais, também dos micro-organismos. E aí, qual é a consequência disso, gente? Migração desses animais para outras partes do planeta. Onde eles vão encontrar condições para se reproduzir, para se alimentar, ausência de predador. Vocês sabem, no ambiente exótico, o predador não vem acompanhando. Esses gafanhotos, eles apresentam uma densidade populacional muito alta quando eles precisam de se alimentar. Eles não são animais sociais sociais, como abelhas, como cupins, formigas. Eles são animais solitários. Porém, ao se alimentar, na escassez de alimento, eles se agregam, conhecido como fase gregária. É aí que surgem as nuvens de gafanhoto. Tá, professora, mas me conta, e se eles chegarem aqui, o que nós vamos fazer? Ah, já sei. Você vai falar controle biológico. Sim, vou continuar defendendo a bandeira do controle biológico, porque ela reduz o uso de agrotóxico. Mas aí, galera, não tem jeito. Estamos diante de uma praga. Não dá tempo de fazer pesquisa, não dá tempo de analisar qual agente, qual parasita, predador que vai reduzir essa população tão grande de gafanhotos. Então, aí, não tem jeito. A gente tem que entrar com o recurso do uso de agrotóxicos. Inclusive, o Ministério da Agricultura já estava atento, já tinha acionado um caráter de urgência fitossanitária, caso essa nuvem de gafanhotos chegasse ao nosso país. Felizmente, antes que eu concluísse esse vídeo, essa nuvem de gafanhotos, ela foi desviada para o Uruguai. A gente torce, né, para que o Uruguai e os outros países que estejam enfrentando essa praga, consigam sair dessa muito bem, ok? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo!